Falar de futebol agora, a Ferroviária lutou, mas não conseguiu estar fora da Copa do Brasil. A disputa foi ontem à noite na Arena da Fonte. A Ferroviária teve as melhores chances da partida, mas foi o Vasco, ainda no primeiro tempo, que marcou o gol que desclassificou a locomotiva. O time da casa chegou a ter um gol anulado. E em outro ataque, na primeira etapa, a equipe concluiu várias vezes em um mesmo lance, com direito à bola na trave e milagre do goleiro Thiago Rodrigues. O próximo compromisso da Ferroviária é pelo Paulistão no sábado contra o Santos. E o time precisa da vitória para seguir com chances de classificação.